O Sistema Secov RS lançou dia 16 de fevereiro o panorama do mercado imobiliário 2015 em coletiva de imprensa, na sede das entidades. A publicação expõe o cenário econômico e o desempenho do mercado imobiliário no ano de 2015, com detalhamento de índices de rentabilidade, movimentação geral de locação e comercialização, despesas e inadimplência de condomínios e estudos especiais. O evento foi apresentado pela economista do Departamento de Economia e Estatística do Secov RS, da H&M, Alucinelli Martins e pelo consultor estatístico Alexandre Monguilho. Estivemos na coletiva com um belo café da manhã. Lançamento do panorama do mercado imobiliário, coletiva de imprensa aqui no Secov, nesse momento, o presidente Moacir Schuchster, ao final da apresentação, responde perguntas aqui. Foi apresentado um estudo sobre potencial de investimento em municípios, por parte do Alexandre Monguilho, consultor estatístico, e da Lucinelli Martins, a economista aqui do Secov. Interessantíssimo o trabalho, está aqui. Vamos fazer uma pergunta para o presidente Moacir Schuchster agora. Presidente Moacir Schuchster, Me chamou muito a atenção, nesse estudo do Alexandre e da Lucinelli, o município de Canoas. Canoas é um município com forte potencial de investimento em imóveis de alto padrão, médio padrão e baixo padrão. Fortíssimo. É o segundo município depois de Caxias do Sul. O que se deve isso na sua visão? É uma questão política? É o jeito que o município está sendo dirigido? É realmente um polo de investimento? O que está acontecendo que Canoas tem se diferenciado, na sua opinião, presidente? Eu entendo que Canoas tem essa situação, porque, de fato, a economia do município propicia isso. Ou seja, tem muita indústria, nós temos muitos depósitos, enfim, o comércio também é muito forte, serviço. Quer dizer, todas as áreas em Canoas são muito fortes. Então, a economia de Canoas é pujante e ainda tem áreas para desenvolvimento. Como os negócios são importantes lá, etc., nós temos o consumo para imóveis de alto padrão, de médio e de baixo padrão também. Então, Canoas, assim como Caxias, tem essa possibilidade de fazer lá investimentos em imóveis desses diversos padrões. O vice-presidente de condomínios do Secov São Paulo, ontem, Rede Nacional, alertou sua preocupação com a inadimplência nos condomínios. Pelos dados apresentados hoje aqui no Panorama, no Rio Grande do Sul não é preocupante a situação. O senhor teme que se torne preocupante ou o senhor acha que isso está bem equacionado? Eu tenho preocupação, sim. Atualmente, nós estamos em um patamar mais ou menos de 12%, com baixa quantidade de ações na justiça, ou seja, o inadimplente, ele segura o pagamento, vai administrando, mas quando aquilo vai para o advogado, vai para a justiça, ele paga. Então, nós estamos ainda em um patamar razoável. A inadimplência clássica dos imóveis, dos condomínios, era de 10%. Com o advento do Código Civil, lá em 2003, com a história de que só podia multar em 2%, houve um pulo e chegou até 17%. Mas hoje as coisas foram se acomodando e estamos em uma média de 12%. Agora, tudo indica que vai aumentar a inadimplência. Por quê? Justamente pelo que foi mencionado aqui, ou seja, o desemprego continua aumentando, e a renda então baixando, e certamente muitos condôminos sentirão isso e terão dificuldade em pagar o seu condomínio. Farão todo o esforço, mas isso acredito que seja inevitável. A não ser que uma reversão na economia provoque, digamos, um revigoramento de empregos, etc. No entanto, a gente sabe perfeitamente que em termos macroeconômicos, as reações são muito lentas. E essa que é a questão. Medidas que são tomadas hoje terão reflexos em 12, 18, 24 meses ou mais. Presidente, nós estamos vindo lá da CDL Porto Alegre, foi a coletiva de imprensa do lançamento do Liquida Porto Alegre, vai de 18 a 28 ofertas nas lojas, etc. Os lojistas muito preocupados em recuperar as vendas de janeiro, que foram muito ruins, em função até do ciclone da tempestade em Porto Alegre, dia 29, que causou prejuízo ao comércio, fechou, etc. Nós vimos em muitas reportagens que muitos prédios foram atingidos por árvores, vegetais, quebrados. Numa edição anterior da revista do Secov, o senhor ainda alertar para a necessidade de se ter seguros nos imóveis. Muitos prédios, o senhor tem notícia de muitos condomínios atingidos? Se estão conseguindo resolver adequadamente os seus prejuízos, presidente? Olha, eu soube de reflexos do temporal em condomínios, mas em baixa escala. Não tivemos, vamos dizer assim, um condomínio que foi profundamente atingido. Nós tivemos coisas assim do gênero, vidros quebrados, alguma torre derrubada, etc. Mas não, em condomínios, nós tivemos coisas localizadas e algumas inundações. E cada, o condomínio tem lá o seu seguro obrigatório e tem os seguros opcionais. Então, os seguros, para isso, vão ter que ser vistos caso a caso. Aqueles condomínios que têm um seguro mais amplo terão ressarcidos os seus prejuízos. E aqueles que não fizeram esse seguro, por exemplo, contra inundação, que é uma coisa opcional. E tem também uma área, um montante que é de franquias também. Então, isso prejudica um pouco o ressarcimento. Então, eu acredito que os maiores problemas nós tivemos realmente em muitas casas, postos de gasolina e efeitos de queda de árvores e de fios, de fios em vias públicas. Presidente, o senhor disponibiliza, como todos os anos, um exemplar do panorama para um telespectador nosso? Ah, mas é evidente. Vamos disponibilizar cinco, os cinco que tu puderes, quiseres distribuir. Podemos fazer isso, como em outros anos também. Muito bem. Então, os cinco primeiros, se fizerem contato conosco por e-mail, está aí o meu endereço de e-mail, na tela, app, arroba consumidorrs.com.br. Nós encaminhamos para o motoboy direitinho o panorama do mercado imobiliário de 2015. Uma obra preciosa, uma visão econômica do nosso Estado. Parabéns, presidente, pelo trabalho de sempre. Como é que o senhor está vendo esse início de ano, presidente? Olha, nós estamos vendo com grande preocupação, porque o que acontece no nosso panorama aqui? O nosso panorama é um reflexo dos números que são coletados e depois analisados. Eu estou vendo com grande preocupação, porque não se percebe nenhuma alavanca no horizonte que modifique a situação. Só se fala em CPMF, não é? É, e a CPMF vai ser mais um redutor, porque é menos dinheiro que vai ficar na mão de quem gasta. Porque nós estamos hoje numa encruzilhada terrível do ponto de vista econômico. Porque para combater a inflação, nós temos que aumentar o juro e reduzir o consumo. Agora, para recuperar a economia, nós precisamos de investimento, ou seja, colocar mais dinheiro na economia. Esta é uma equação que não fecha. E as nossas autoridades maiores têm um belo problema à frente, porque vai ter que optar por uma fórmula que permita combater a inflação e reanimar a economia. E isso está sendo objeto de muita especulação por parte de economistas. E eu acredito que o Brasil vai acabar inovando em termos econômicos, porque uma nova fórmula deverá sair disso. Porque hoje nós temos essa, vamos dizer assim, essa parte ortodoxa que faz com que a gente queira reduzir o consumo, pelo menos de juros. E a outra, sabe-se, quando existe uma estagnação na economia que tem que se fazer esse investimento. Nós temos hoje, por exemplo, em alguns países, que tem o chamado juro negativo. O sujeito hoje deposita mil reais no banco e daqui a 90 dias vai receber 990, porque ele vai praticamente pagar para que o banco segure o dinheiro dele. Então, isso é um efeito perverso de uma situação de deflação. Então, acho que o Brasil, como já inventou a correção monetária e já criou outros mecanismos, vai ter que criar um novo para fazer algo que combine essas duas vertentes do pensamento econômico. Muito bem, uma alegria rever o presidente. Igualmente, está sempre aqui e obrigado pela presença aqui também. Obrigado. Muito bem, então, lembrando, os cinco primeiros que mandaram o e-mail para mim, mas me manda e-mail com o endereço direitinho, telefone, por favor. A gente manda entregar para você o panorama do mercado imobiliário 2015, a belíssima obra aqui do Secov RS, produzido pelo Alexandre Monguilho, consultor estatístico e pela Lucinelli Martins, economista aqui do Secov RS. Se você quer ganhar um exemplar do panorama do mercado imobiliário 2015, é uma bela publicação, preste atenção, mande um e-mail para nós, está na tela, apple.consumidorrs.com.br. Eu tenho cinco exemplares do panorama do mercado imobiliário. É uma publicação maravilhosa para quem gosta de dados estatísticos aqui, de todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Traz um ranking de cidades onde vale a pena se investir em imóveis. É uma coisa impressionante. Então, os cinco primeiros que enviarem um e-mail, colocam o teu nome, teu endereço, nós mandamos o Motoboy levar.